O bacana pegou, roubou o meu chinelo Que eu sou apenas um caba trabalhador Eu não sou ladrão não Aí desafiou o numerado O caba disse que o numerado é de pé, mas o homem não é de pé, né gente? Aí você tacou a ralçadela no homem Não, eu a ralçadela não fui uma fofa Se tiver bom, repór, joga uma caça velha aqui pra seguir o numerado num pé Desculpa minha legão, gente Como foi lá? Eu roubou uma sandália sua? Foi, gente, roubou minha sandália Aí, devia mais tirar um pouco o numerado, ó Desculpa minha legão, gente, pode ficar voca Não, pode ficar voca Caras de bagunçada, eu sou numerado, me chamo Guel Guel Francisco de Assis Silva Mora aonde, Guel? Beleza, eu moro lá no outro lado do mundo Onde é esse, no outro lado do mundo? Onde é? Pergunta-se a gente o que que eu sei Ou vocês perguntavam, eles vão dizer a você É lá no Sapeca? É por ali aí, por aquela região, gente Aí quem focava que levou a... você dá uma ralçadreada nisso? Rapaz, o cara pegou e roubou o chinelo, cara Por que o cara roubou o numerado? Que o numerado nunca roubou ninguém Se eu roubasse os chinelo, roubasse você, aí você se arrependeria? Hein? Mais um homem lá, escapa? Se vir Escapa não, homem Diz que ele escapa Ah, eu tô aqui então E agora? E agora eu tô aqui Pipi E eu, papai que eu vou? Tem quantos anos? Tem um bucariotão Rapaz, pra falar a verdade eu bebo até bagun Com vocês Aí tomou o que hoje? Não, eu bebi uns latinhos de cerveja Não Mais cinco, não Ou mais Oi Ai gente, vocês são bons demais que dão trabalho Ai Eu sou um caba trabalhador Hum Aí Alguém me Me vem do valinho, ó gente Oi Mas eu sou caba um Não, eu não tava em casa não Eu tava no pardal No pardal Os homo chegou Pronto É nóis Isso é rocha Eu não ataquei, ó gente Se eu fiz Bum Deita e pronto Deita e pronto Tô aqui Ai como foi roçadeira que você deu? Como foi? Como foi essa? Foi onde? Foi no braço? Na perna? Quando foi? E aí? Ah se eu tivesse um sabiá Pipe? Ah Se fosse eu Eu tô aqui não tem nada a ver Deixa o numerado aqui Pipe? Valeu moral Desculpa minha vergonha Pipe miau 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 Valeu gente